Era a nossa primeira vez, você jurou que era pra sempre Foi um pacto de amor, que por fim acabou, tudo foi diferente Você me trocou por alguém, que não sabe te amar Só te faz sofrer, só te faz chorar Ele tem um segredo, hoje eu vou te contar Ele não presta, te deixa em casa e diz que vai trabalhar E ele não presta, tirei uma foto, ele encontra no bar Ele não presta, será que agora me vai acreditar? Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Eu me trocou por alguém, que não sabe te amar Só te faz sofrer, só te faz chorar Ele tem um segredo, hoje eu vou te contar Ele não presta, te deixa em casa e diz que vai trabalhar E ele não presta, tirei uma foto, ele encontra no bar Ele não presta, será que agora me vai acreditar? Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Ele não presta, te deixa em casa e diz que vai trabalhar Ele não presta, ele não presta, será que agora me vai acreditar? Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar